Oi gente, então você quer aprender a desenhar rabiscando? Então fica até no final desse vídeo que eu vou te ensinar. Bom, primeiramente precisamos saber que seria muito bom se você tivesse duas canetas, uma mais forte, mais escura e uma mais clara. Sabe aquela caneta que já tá quase sem tinta? Então, essa mesma, geralmente ela vai perdendo a cor e dá pra usar muito bem nesse tipo de desenho. Bom, agora vamos ao que interessa. Eu sempre começo fazendo alguns rabiscos, tanto pra marcar a área onde eu vou fazer o desenho, como também pra fazer uma base pra esse tipo de desenho. Bom, tem dois jeitos de você fazer isso. Você pode fazer esboço a lápis primeiro, eu recomendo se você ainda estiver inseguro, ou você pode fazer direto na caneta, como eu faço, porque fica uma arte bem mais solta e no meu estilo e única. Eu começo demarcando os contornos do desenho, isso aproximadamente. Não busca perfeição, esse estilo de arte é feito de pequenos erros a si mesmo. Então, como você pode ver, eu tô contornando toda a área onde vai ser a cabeça da pessoa. Agora, passando para os olhos. Os olhos, o nariz e a boca são as partes mais importantes e que você deve focar para conseguir transferir a fisionomia da pessoa para o papel. Também aconselho que você observe bem a referência antes de começar a desenhar. Veja cada detalhe. Aqui nos olhos eu tô usando a caneta mais clara, vou partindo de pequenos rabiscos e focando nas linhas que quero fazer. Você deve equilibrar entre fazer uma linha reta e rabiscos aleatórios. Então, tente equilibrar isso. Além disso, um macete muito importante, muito interessante também, é que se você quiser escurecer uma área, mesmo usando a caneta mais leve, é só você aplicar um pouco mais de força e também repetir mais vezes os traços por cima. Então, passe várias vezes os traços dos rabiscos que a área vai ficar mais escura. Você pode perceber que é isso que eu vou fazer aqui nas sobrancelhas também, ó. Porque as sobrancelhas naturalmente são mais escuras, são os pelos mais escuros, tem mais pelos mais juntos. Então, eu vou escurecer um pouco mais aqui na sobrancelha. E assim eu vou transferindo com rabiscos aleatórios aqui, ó. Você pode ver, ó. Puxando aqui de cima do olho, fazendo a sobrancelha. Lembrando que sempre deixa o traço bem solto, bem... Solto, bem leve. Não se preocupe com a perfeição. Se a sobrancelha ficar um pouco maior ou qualquer outra parte do desenho ficar um pouco maior, não se preocupe, você pode corrigir isso depois. É... Passando novos traços por cima, escurecendo um pouco mais ou... Tentando clarear uma parte a mais, ó. Aqui na sobrancelha eu vou aplicar um pouco mais de força, eu vou fazer um pouco mais de pressão sobre a caneta no papel. Assim, com a intenção de escurecê-la mais. Tanto que você pode ver que você pode usar mesmo até uma caneta apenas, se você tiver aí. Então, não precisa necessariamente das duas, que eu falei no início do vídeo. Mas, você vai ter que ter um controle mais da sua mão, um controle mais de pressão, pra você conseguir fazer esses detalhes mais escuros. Então, aí, pra você que tá iniciando nesse tipo de desenho, que nunca fez esse tipo de desenho, eu recomendo que você use as duas. Utilize das duas canetas, a mais clara e a mais escura. Pra você não ter esse tipo de dificuldade aqui, de controlar a pressão da sua mão tanto. Apesar de ser muito bom também pra você praticar isso aqui, porque uma hora você vai precisar. Porém, vai facilitar muito você usar as duas canetas. Mas, perfeitamente, você pode usar só uma também. Uma coisa que vai ajudar muito você aqui nesse tipo de desenho é a questão da luz e sombra. Se você quiser treinar isso antes de iniciar esse tipo de desenho, seria muito bom você ter a noção básica disso. Porque você vai usar bastante aqui nesse tipo de desenho. Usar partes mais escurosas e partes mais claras. Agora, vamos aqui pra pupila do personagem. Bom, pra gente fazer aqueles brilhozinhos do olho, que sempre tem o brilho da luz, você vai preservar o branco do papel. Então, tome bastante cuidado nessa área. Você pode fazer sem rabiscar mesmo, tá? Aqui no olho, porque você vai só escurecer mesmo, colorir toda a área do olho. E você pode perceber que eu preservei o branco do papel, porque eu não vou usar outro material que não seja a caneta. Eu tenho aquelas canetinhas gel branca, mas eu achei que não seria muito legal. Eu resolvi fazer 100% a caneta esse desenho aqui. Então, eu preservei o branco do papel. Você pode perceber que eu passo também bem de leve dentro do olho também, pra escurecer um pouco, porque o branco do papel é muito branco pra o branco do olho humano. Então, eu achei que seria legal escurecer um pouco mais. Uma coisa também que é imprescindível e muito interessante que você faça sempre nos seus desenhos aí, nos seus desenhos em preto e branco, é que quando você for pegar sua referência, você edita ela e coloca em preto e branco também. É muito fácil de fazer isso. Eu acho que todo mundo deve saber como é que faz isso. Então, você deixa ela em preto e branco também, pra facilitar na hora de você usar os tons corretos. Então, sempre deixa em preto e branco, se o desenho for em preto e branco. Retomando aqui, você pode ter percebido que eu peguei a caneta mais forte, a mais escura que eu havia falado no início do vídeo, pra dar um destaque a mais aqui pra sobrancelha, como eu achei que ela não tava tendo um destaque tão grande, não tava assim um preto tão forte, mas não tava chamando tanta atenção quanto deve. Então, eu peguei aqui a mais forte, pra dar um destaque bem maior aqui pra ela. Pessoal, essa videoaula foi dividida em vários trechos de 5 minutos, então, esse trecho aqui agora acabou. E pra você assistir, é só você acessar a próxima aula aí, e continuar aqui de onde a gente parou. Então, eu te espero lá, assista a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.